Salve, rabaziada, beleza? Aqui é o Carlos Hunter e vim aqui falar um pouco sobre a barbearia. Ontem começou um aluno comigo aqui, o Alex, ele falou que tinha interesse em fazer o curso e eu sugeri pra ele fazer comigo e aprendi igual eu aprendi, aprendi na barbearia, na prática e quando ele achar uma noção, ele vai e já começa a trabalhar e já faz o curso dele, depois pelo diploma. Eu só consegui emitir certificado, né, porque eu sou diplomado pela federação, então eu só consegui emitir certificado, não consegui emitir diplomas ainda. Mas eu gostei muito desse modo que eu fiz o meu curso, né, o modo de trabalhar na barbearia, de estar mexendo no dia a dia, de estar limpando, organizando, mexendo na parte financeira, pegar essa rotina de ver como que é, tem dia que tem cliente, tem dia que não tem, tem dia que tem muito, tem dia que tem pouco, então eu acho muito importante esse curso prático. Eu vou deixar pra vocês aí uma apostila, que é a que eu tô passando pra ele, que fala um pouco sobre a barbearia, a história da barbearia, algumas dicas básicas, mas é como eu prefiro fazer, eu gosto de ensinar na prática, ensinar no dia a dia, mostrar como que faz de perto, pôr a pessoa pra fazer também, e ela fazendo, eu estando aqui no lado, eu consigo dizer se tá certo, se tá errado, onde tá errando, a maneira correta de mexer a maquininha, entendeu? Então é isso aí, eu fiz um videozinho um pouquinho curto aqui, mas só explicando como que é, se você tiver interesse, eu faço algumas aulas com ele, também gravo a aula, pra ele tá postando aqui, beleza? E é isso aí, qualquer coisa aí, só deixar no comentário, se inscreve no canal, pra poder acompanhar a gente, e fortalecer, que a gente tá com 600 seguidores agora, 600 inscritos, vamos chegar nesse mil aí, pra poder, a gente vai atingir a meta de monetização, é nóis, tamo junto!